Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Então, o vídeo de hoje vai ser da resenha dessa paleta aqui, maravilhosa, da Jasmine, tá? Ela vem com sombra, sombra 3D e sombra fosca, tá? Gente, ela vem com 144 cores, ela é só amor, só amor. Espera um pouquinho, gente, deixa eu arrumar aqui, que não tá dando pra velha inteira. Ah, agora sim, que o foco é a paleta, não sou eu, tá, gente? Gente, ela é muito linda, ela é muito linda. Ela é assim. Essa aqui eu coloquei nos produtos aprovados a 25 de março, os produtos que eu mais gostei, tá? Mas eu não cheguei a fazer resenha dela, tá? Então, eu vou fazer neste vídeo. Olha como ela é enorme. Olha isso. Tá vendo? Ela tá bem usada. Ela tá usada mais as neutras. As cores, as coloridas eu não uso com tanta frequência, né? Porque as nudes você usa mais pro dia a dia, né? Olha que linda. Vamos lá, gente. Olha só. As cores. E elas são super pigmentadas. Tá vendo? Olha só. Muito linda, né? Muito linda. Vamos fazer aqui algumas resenhas. Algumas resenhas, não. Tem algumas que elas esfarelam um pouquinho, ó. Mas assim, pouquinha coisa. Vou pegar as coloridinhas. Essa aqui. Essa pretinha aqui. E essa rosa aqui. Essa aqui. Não tô conseguindo pegar porque o dedo é muito grande. ó. Tá vendo, gente? Elas são bem pigmentadas. Algumas cores que são mais assim, que eu achei que não são muitas. São as mais clarinhas, né? Tipo, essas aqui, né? Amarelinha. Tá? Mas essas daqui todas são bem legais. São bem legais. Gente, ela é tão grande que tá difícil de segurar. Tá vendo? Olha quanta cor legal. Passa aqui, ó. Esse daqui eu tô com blusa de manga aqui. Tá difícil. Ó. Gente, olha essa verde. Tá vendo? As mais clarinhas, elas ficam um pouquinho menos pigmentadas. Mas nada que um primer não resolva, né, gente? E assim, eu comprei lá na 25 de março. Já faz um tempinho. Não lembro quanto que eu paguei. Mas ela foi super barata. Super barata. bem legal. Bem legal. Bem legal. E as cores delas são maravilhosas. A durabilidade e tal. Super recorrido, ó. Beleza. Dá uma passadinha aqui pra vocês verem. Essa aqui já praticamente acabou. Olha essas daqui. Olha esse roxo aqui. Olha o espirinho. Tá vendo? Olha só. Gente, muito linda. Muito linda. Super recomendo. E ela é só amor, gente. É só amor. Aí eu acabo não comprando tanta palheta. Porque essa aqui já tem praticamente todas as coisas. O único problema dela é que você não pode levar na bolsa. Você tem que comprar ela só pequenininha. Então, meninas, é essa resenha que eu tenho pra falar pra vocês hoje. É super aprovo. Se vocês encontrarem em algum lugar, lá na 25, o mais problema é que vocês acharem lá na 25. Comprem. Vocês não vão se arrepender porque ela é muito boa, muito boa. Então, galera, obrigado por vocês terem me assistindo. E se inscrevam no meu canal, dê um joinha no vídeo. E não esqueça de entrar nas minhas redes sociais, fuçar lá. Tem muita coisa, assim, legal. Não é porque eu comecei o canal agora, mas eu já tô colocando bastante coisas. Vão lá assistir que tem bastante coisa, tá, gente? Então, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!